O Lançado originalmente Em 2007, como um dos projetos comemorativos dos 10 anos de Final Fantasy VII, Crysis Core serviu como uma prequela da aventura de Cloud Strife e amigos. E apesar de introduzir o novo protagonista, Zach Fair, diversas caras conhecidas participaram na aventura, incluindo o próprio Cloud, Sephiroth, Arith e Tifa, para mencionar alguns, sendo um jogo exclusivo da portátil PSP, que foi bastante elogiado pela sua história, que ligava bem ao capítulo original e a qualidade das sequências animadas. Atualmente, os fãs aguardam impacientemente o segundo capítulo da trilogia de Final Fantasy VII Remake, uma versão construída de raiz, com mexidas profundas a nível da narrativa e sistema de combate. E um dos teazings controversos que a Square Enix fez sobre mudanças na história foi dar a entender que Zach estava vivo durante os eventos de Final Fantasy VII, e ele, que só tinha aparecido em flashbacks durante a narrativa, ganha espaço em Crysis Core para expandir a sua história. Por isso, nada como lançar uma versão remasterizada de Crysis Core, agora com o subtítulo Reunion, que servirá para refrescar a memória da história de Zach ou dar-lhe a conhecer para quem não jogou o jogo original, e, neste caso, a propósito dos 25 anos de Final Fantasy VII. Mas há que dizer que este Reunion não recebeu o mesmo tratamento completo de remake de Final Fantasy VII. Trata-se de um remaster muito semelhante na sua génese ao jogo da PSP. Porém, herdou muitos dos elementos do remake, nomeadamente o grafismo de alta resolução, todos os diálogos são agora vocalizados com os membros autores das repetivas personagens, e a banda sonora tem novos arranjos. O sistema de combate mistura também elementos do jogo clássico com uma nova visão, e tudo isto torna o jogo mais refrescante e atual, mesmo que se note que alguns dos seus sistemas estejam um pouco desatualizados. Esta aventura é bem mais linear que Final Fantasy VII Remake. É também mais curto, demorando umas 10-12 horas para completar os seus 10 capítulos, se ignorarem as diversas missões paralelas, que não passam de desafios de combate e minijogos. Os cenários estão interligados, por pequenos hubs, mas os objetivos são sempre em frente, entre combates e cascinos na maior parte. Relativamente aos combates, é de notar que os encontros voltaram ao velho sistema random, ativados a cada dois passos do percurso do capítulo. Ao clássico vai buscar o sistema de slot machines, que quando calham três figuras, são ativados ataques especiais e devastadores, representando personagens com que Zack vai encontrando. Trata-se de um sistema aleatório e de pura sorte, e o jogador não controla. Por outro lado, estamos perante um combate em tempo real, hack and slash, como ao mais recente remake, permitindo executar combos e fazer golpes especiais. Há duas barras de habilidades, que geram ataques especiais, assim como a da regeneração, e a interface é rápida e cómoda para aceder às poções de energia, por exemplo. Sejam contra inimigos normais ou contra bosses, os combates são intensos, mesmo que não sejam os mais desafiantes. Executar os golpes com apenas um botão de ataque é mais divertido e frenético do que aquilo que estaria à espera. Nos pontos de gravação espalhados pelos mapas da história, é possível aceder a missões secundárias, que garantem recompensas como novos itens de equipamento, ou gil, a unidade monetária deste universo. No entanto, pena que a Square Enix bombardeia os jogadores com missões repetitivas, incluindo arenas de combate contra inimigos, ou a exploração de pequenas áreas à procura de um monstro para iluminar. Basicamente, estas missões reciclam muitos dos cenários e inimigos ao longo da narrativa, incluindo bosses. Mas um dos objetivos era tornar o jogo mais atual a nível audiovisual, tendo sido recriado com o Unreal 4. Os modelos das personagens são mais detalhados e expressíveis, e as texturas são bem melhores. E os cenários beneficiam também de efeitos de iluminação, e estão mais detalhados. Isso não impede que os cenários sejam altamente estáticos, recheados com alguns NPCs para interagir, mas sem qualquer profundidade. Diria mesmo que este reunion herdou também alguns movimentos clunky do jogo original. E no geral, está bem longe da qualidade visual do remake de Final Fantasy VII, mas ainda assim, é de levar que o estúdio não se tenha limitado a aumentar a resolução dos gráficos da PSP. A história não é muito complexa, considerando a de Final Fantasy VII, mas serve para dar maior background a alguns acontecimentos e personagens do jogo principal. Sobretudo a transformação da Sephiroth, conhecer as motivações que o transformaram de um soldier class 1, de um pretendente a governar o mundo. E é engraçado ver a relação de Cloud Strife com Zack, assim como a doce Cyrus. É fanciário ver-se no seu melhor quando Crysis Core for lançado na portátil da Sony, mantendo-se atualmente inalterado. No geral, se estão a seguir o remake de Final Fantasy VII com ansiedade para o segundo capítulo, este poderá ser um aperitivo muito apressível. Está longe de ser um excelente RPG de ação, e vive muito à conta da narrativa muitas vezes melodramática, embora o carisma das personagens mantenha-se. Os combates são divertidos e frenéticos, mesmo sendo pouco repetitivos. Os combates são divertidos e atentos e atentos e atentos e atentos e atentos e atentos. Os combates são divertidos e atentos e atentos e atentos e atentos e atentos por consequenciais. Música Rádio